No Rancho Fundo Triste e profundo Um moreno canta as mágoas Tendo os olhos rasos d'água Pobre moreno Que de noite no sereno Espera a lua no terreiro Tendo um cigarro por companheiro Sem o maceno Ele pega na viola E a lua por esmola Vem pro quintal desse moreno No Rancho Fundo Vem pra lá no fim do mundo Nunca mais ouve alegria Nem de noite, nem de dia Os arvoretos já não contam mais segredos E a última palmeira Já volteu na sordineira Os passarinhos Invernaram-se nos ninhos De tão triste esta tristeza Enche de trevas a natureza Tudo por quê? Só por causa do moreno Que era grande e hoje é pequeno Pra uma casa de saber Se Deus soubesse da tristeza Lá na terra Mandaria lá pra cima Todo amor que há na terra Porque o moreno Porque o moreno Fique louco de saudade Só por causa do remédio Tras mulheres da cidade Ele que era o cantor da primavera E que fez o rancho fundo O céu melhor que tem no mundo Se um amor desabrocha E o sol queima A montanha vai gelando Lembra o cheiro Da morena Áúde À luz E a luz E tchau